Continuando nesse assunto, todos que nos acompanham, foi uma das minhas lutas, os parquinhos viessem estar aí contemplando os bairros. Infelizmente, a gente não tem o sonho de ter um parquinho totalmente equipado e acontento na limpeza e na manutenção. Também lembro que, ali no São Gabriel, quando conseguia a mini arena, ficou acordado com o prefeito de que o parquinho antigo iria para contemplar o Angélica e a academia o Furlan. E, até agora, esses dois equipamentos não foram colocados nos devidos lugares. Como também a gente pede, reforçando o que o Anderson falou, que possam ser feitos novos módulos para adequar esses parquinhos que deixaram nossas crianças tão felizes. Porque eu me recordo muito que, quando eu entrei nessa Câmara, cidade não tinha parquinho, não tinha nem onde as crianças brincar. E, hoje, a gente tem um parque excelente aqui na Praça Central, na Expedicionário também, mas que bom se todos os bairros tivessem a condição de ter um local adequado para que as crianças pudessem estar fazendo o seu lazer. Fica aí o pedido. A gente não vai deixar de lutar por isso. E, até foi um pedido do nosso presidente aqui também, que estivesse dentro das escolas, que é muito importante também dar dignidade a essas crianças e entender que elas podem ter, sim, locais cada dia mais adequados para o seu crescimento.